Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Diz assim, num dado meio material, propagam-se ondas mecânicas, cujos comprimentos de onda, λ, e respectivas frequências, f, relacionam-se pelo gráfico esquematizado. Isto é, uma hipérbole equilátera. Então, esse gráfico aqui é uma hipérbole equilátera. Qual a velocidade com que essas ondas se propagam nesse meio? Então, olha só. A velocidade de propagação de uma onda no meio depende do meio, do tipo do meio. Então, a velocidade de propagação da onda sonora nessa mesa depende da mesa. A velocidade de propagação da onda sonora na água depende das características da água. A velocidade de propagação de uma onda numa corda depende das características da corda, de tensão, grossura da corda, o peso da corda e uma série de coisas. Está certo? Então, vejam. Como ele está falando de um único meio, então a velocidade é constante. Certo? E o que vai gerar, o que vai fazer com que a frequência e o comprimento de ondas vão se relacionar? Através da velocidade, da forma da velocidade. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Só que é a frequência em função do comprimento de onda. Então, eu vou isolar a frequência. Então, a frequência, que é uma função do comprimento de onda, vai ser o quê? Vai ser a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Lembrando que a velocidade é constante, porque ela depende do meio. Então, tudo ele está falando aqui num dado meio. Então, num certo meio. Então, a velocidade aqui é constante. Então, veja, à medida que aumenta o comprimento de onda, o que vai acontecer com a frequência? Ela vai diminuir. Olha só o que está acontecendo aqui. Então, quando a onda é 2 metros, a frequência é 120. Quando a onda foi para 8 metros, a frequência é 3. Na verdade, a onda é uma consequência da frequência. Na verdade, deveria ser assim, o comprimento de onda em função da frequência. Então, você muda a frequência da fonte e você vai ter um comprimento de onda diferente. Mas tudo bem. Não tem importância aqui. Então, a frequência, que é em função do comprimento de onda, vai ser a velocidade do meio dividido pelo comprimento de onda. Tá? Esse é o que o gráfico está dizendo aqui. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Porque essas duas coisas são inversamente proporcionais que a gente diz. Quando esse aumenta, esse diminui. Então, vamos pegar 100. 100 dividido por 1? 100. Então, vou aumentar o 1 aqui. 100 dividido por 2? 50. Esse aqui está diminuindo. 100 dividido por 5? 20. Então, passou de 100, 50, 20. E assim vai. Certo? Então, é só mexer essas duas grandezas aqui, que estão opostas aqui, né? Um de cada lado da fração, uma no numerador da fração e o outro no denominador. Elas são chamadas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Então, ele diz aqui, qual a velocidade com que essa onda se propaga no meio. Então, eu só vou pegar qualquer um desses pontos aqui e jogar na fórmula. Por exemplo, eu vou pegar esse aqui, ó. Tá? Então, a frequência é 60. 60 é igual a velocidade dividido pelo comprimento, que é 4. Então, a velocidade aqui vai ser o quê? 60 hertz vezes 4 metros, 240 metros por segundo. Certo? Se eu pegar esse outro aqui, eu vou fazer o quê? A velocidade, né? Da forma direta, ela vai ser o comprimento vezes a frequência. O comprimento aqui é 2 vezes a frequência. Então, 2 vezes 120, 240. Vou pegar esse ponto aqui. Então, a velocidade vai ser o quê? O comprimento vezes a frequência. Então, é 8 vezes 30. 8 vezes 30, 240. 240, tá bom? Então, a velocidade se propaga nesse meio com a velocidade, né? A onda se propaga nesse meio com uma velocidade de 240 metros por segundo. É bem rápido, né? É bem rápido mesmo. Tá bom? Curta o vídeo, inscreve-se no canal, compartilhe com quem você conhece o que tem visto por aqui. Vamos que vamos. Segue a playlist aqui, ó. Tá bom? Pergunta nos comentários e até a próxima.